Fala pessoal, professor Marco Ferrari na área, voltando aqui agora com um novo tema. A gente tem uma nova temática aqui nos nossos cursos de administração. A gente falou do processo administrativo, das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, motivação, liderança, comunicação. Falamos sobre vários elementos, elementos esses que são comuns, eu diria, a 90% dos nossos editais em administração. E agora, pessoal, a gente vai entrar em gerenciamento de processos ou gestão de processos. E é muito importante que você saiba que também é um assunto muito recorrente quando a gente fala de concurso público, quando a gente fala de matérias, de disciplinas que acabam aparecendo dentro da pence da administração. Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos iniciar então esse nosso novo conteúdo. Gente, gestão de processos ou gerenciamento de processos é um entendimento que a gente tem de como as organizações funcionam. Antes de a gente partir para o conceito de processo, para o conceito de gestão de processos, é importante a gente entender como que as organizações funcionavam antes de funcionar por processos. Você lembra muito bem, quando eu falei lá em organização, das formas de departamentalização? E uma delas era departamentalização por processo. Quando uma organização se departamentaliza por processo, significa que ela divide a sua organização, divide o seu trabalho com base nos processos existentes dentro da organização. Pense lá numa pizzaria, uma pizzaria tem vários processos até a pizza sair do pedido pelo telefone ou na mesa e chegar na mesa ou na casa do cliente. Então isso são vários processos, o processo de atendimento do telefone, o processo de manufatura da própria pizza, o processo de entrega da pizza. Então são vários processos, várias atividades encadeadas que geram esses processos. Pois bem, isso é uma organização que funciona por processo. Mas antes dela funcionar por processos, é importante você saber como a organização funcionava. Antes dos processos, as organizações funcionavam como silos verticais. Asterisco aí no seu conteúdo. Silos verticais, você pensa como blocos obscuros e subdivididos, né, e divididos entre si, que seriam o quê? Uma organização que era pensada dentro de cada uma das suas funções, como se fosse o seguinte, pensa aqui comigo. Eu tivesse a área de marketing, eu tivesse a área de administração de materiais, a área de RH e todas elas pensassem separadamente. Não ocorria uma junção dessas partes dentro da organização pensada em processo. Então a organização, antes da gestão por processos, ela era focada em silos verticais, obscuros, separados. A gestão por processos vem justamente buscar horizontalizar essa gestão, horizontalizar essa organização, encadear as atividades que são chaves, certo? Então é importante que você entenda qual era o formato de organização antes de ela se tornar uma organização por processos, ok? Então fechando esse nosso primeiro ponto, vamos ao conceito de processo. O que é um processo, pessoal? Diferente lá do direito administrativo, diferente lá do direito, o processo para administração tem outro conceito. O processo para administração é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou um serviço a um cliente ou um mercado em particular. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quando você levanta, o processo de sair da cama até entrar no seu carro, pegar o seu ônibus ou sei lá o que você faça para ir até o seu trabalho, ele é uma série de atividades estruturadas, certo? Você levanta da cama, você passa uma água no rosto, você toma o seu café da manhã, você toma o seu banho, você escova o seu dente, você se veste e você sai para trabalhar. Você percebe que aconteceram uma série de atividades que fizeram você sair pronto de casa, certo? Pense novamente na nossa pizza, atende o telefone, anota o pedido, manda o pedido para a cozinha, a cozinha recebe o pedido, estica a massa, joga o molho de tomate, joga os ingredientes afins do pedido, coloca no forno, volta, corta a pizza, coloca dentro da embalagem, entrega essa embalagem para o motoboy, motoboy, entrega na casa do sujeito. Você percebe que tem uma série de atividades? Então essa série de atividades é o que a gente vai chamar de processo. Essa série de atividades é o que a gente vai chamar de processo. Essas atividades encadeadas, elas formam o nosso processo. E é importante que você perceba que para que esse processo aconteça eu tenho entradas, ou seja, eu tenho materiais, eu tenho serviços, eu tenho insumos. Insumos. Essas entradas também são chamadas de inputs. Inputs. E no final desse processo, depois desse processamento de entradas, eu tenho saídas. Materiais, serviços, produtos. Esses materiais, esses serviços e esses produtos nós chamamos de outputs. Certo? Importante, quem nos fornece essas entradas são os nossos fornecedores. E para quem nós entregamos, e para quem nós entregamos essas nossas saídas, são os nossos clientes. Certo? Então muito importante para que a gente consiga fixar o conceito de processo, é a série de atividades estruturadas, essa série de atividades estruturadas para produzir um produto ou serviço a um cliente ou mercado em particular. Isso é um processo. Importante, pessoal, essas atividades são interrelacionadas. Elas são encadeadas. Elas interdependem. O que significa dizer que elas seguem uma ordem. Você não consegue escovar o dente antes de sair da cama. Você percebe? Não adianta você botar roupa e depois você tomar banho. Num processo, ele tem uma ordem lógica. Certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente falou sobre processos, o conceito de processos. Fechou, galera? Continua com a gente que a gente vai dar sequência nesse conteúdo. Valeu e até mais.